Hoje nós vamos aprender a guardar a nossa língua, a não falar mais do que o devido, a não dizer mais do que nós devemos. A própria palavra de Deus nos dá este conselho, Salomão em sua sabedoria, provérbios de número 18 e o versículo de número 21 vai nos dizer A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Bom, entenda algo aqui, a morte e a vida estão em nossa língua. Muitas pessoas falam que a nossa palavra tem poder, mas esse versículo não está nos citando isso, está nos citando que a nossa língua tem poder de provocar a morte em nós. Pessoas que falam muito, pessoas que falam demais, guarde a sua língua, utilize a sua língua para o bem, para que você venha comer do fruto daquilo que você está plantando. Por isso, guarde a sua língua, guarde as tuas palavras, tenha moderação naquilo que você vai falar, tenha moderação naquilo que você vai dizer, porque a nossa língua, ela tem o poder sim de provocar a vida, mas também tem o poder de provocar a morte. Guarde a tua língua, este é o conselho para este dia. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.